Tchau, tchau E também tem a casa que eu tô jogando aí pra vocês que é casa nova, tá? E vocês sabem que casa nova costuma fazer a boa porque ela quer atrair jogadores Então aproveita aí e tá junto com o WhatsApp e o Telegram no fixado do vídeo, tá, rapaziadinha? É, aproveita, casa nova, vocês sabem que ele vai fazer o forras rápido Porque ela quer te impressionar, quer te atrair, então ela vai te entregar resultado Mas você tem que ser esperto também, lucrar e meter o pé, né, rapaziadinha? Bom, tá aí pra vocês, quem quiser aproveitar, tá, rapaziadinha? E ó, outra coisa, tá? Recomendo bastante jogar em horários bons pra você ter resultados positivos Aqui no fixado do vídeo tem os meus grupos do Telegram e grupos do WhatsApp Meu grupo do WhatsApp, meu grupo do Telegram pra você poder entrar Lá tem todos os melhores horários de graça pra você entrar agora e aproveita, fechado? Bom, tô com 1.500 de banca, tá, rapaziadinha? Tamo aqui, ó, o nosso tigrão Vamos começar a nossa estratégiazinha padrão, tá? Apareceu 3 ou mais desse aqui na tela sem conexão A gente sobe aberto e coloca 30 giros 3 ou mais desse aqui na tela sem conexão A gente sobe e coloca 30 giros Ou 3 mais desses dois juntos aqui, tá, rapaziada? A gente sobe aberto e coloca 30 giros, tá certo? Bom, vou começar com a betzinha de 2 reais Turbo ativado, vamos girando manualmente aqui E lembrando, né Se por acaso sua banca for mais baixa E não conseguir subir sua bet, tá? Pra poder colocar os 30 giros no automático Você pode permanecer com a mesma bet E só colocar os 30 giros, tá, rapaziada? Muita gente, às vezes, tem dúvida em relação a isso, tá? Porque a estratégia, ela funciona pra qualquer tipo de banca Aí, então, né, isso não vai ser um problema pra você, tá certo? Bom, vamos lá, vamos girando aqui Vamos ver se o tigrão representa pra gente aqui Se ele dá aquela lapadazinha de leves Que só o tigrão sabe mandar, né, rapaziada? Daquele jeitão Bora aqui, bora dar liquidário Vamos analisando o jogo aqui Vamos, ó, apareceu já 3 aqui Vamos ver se o bichão representa A betezinha de 20 30 giros na máxima aqui E bora lá Bora aqui, bora dar liquidário, meu tigrão Dá aquela lapadazinha de leves Já pra começar aqui, né? Pra começar com tudo aqui, né, rapaziada? Daquele jeitão Vamos lá, vai girando, vai rodando Boa, boa, boa Vamos ver se o bichão dá aquela lapadazinha de leves aqui pra gente, tá? Eu espero que sim, meu rapaziada Eu espero que sim Ele jogou cartinha da laranja, hein, rapaziada? Jogou cartinha da laranja pra gente Calma aí, se completar Olha lá, uma lapadazinha legal isso aqui, tá? Se completar não Completou, mandou 600 pra conta, minha rapaziada Lembrando, a gente começou com 1.500 E já fomos pra 1.800 de banca Já começamos muito bem aqui a brincadeira E vamos lá, vamos continuar aqui, ó Volta pra 2 reais Apareceu mais uma vez 3 aqui, cara Essa estratégia aqui é a melhor que tem, rapaziada Não tem condições Apareceu mais de 3, já coloca 30 giros E vamos ver se o bichão representa aqui pra gente, tá, rapaziada? Vai girando, vai rodando Vamos, tigrão Vamos mais uma vez fazer a boa pra gente aqui Mais uma cartinha daquele jeitão que só você sabe mandar Vamos lá Ou um grande ganho, né? Um negocinho assim bonitinho Pá, eu tô aceitando, cara O que for de bom, eu tô aceitando, tá? O ruim é se minha coisa é ruim, né? Aí complica Mas o que for de bom, filhão Tô aceitando é tudo, viu? Ó, vamos lá Vai girando, mano Mais uma grande ganha Mais 400 pra conta Voltamos pros 1.800 na realidade, né? Aqui não alterou muita coisa, não Ele só entregou Ele só devolveu o que a gente já tava, né, rapaziada? Então essa rodada foi inútil, né? Inútil, inútil, inútil Ó, aqui apareceu 3 Porém teve conexão aqui embaixo Se tiver conexão nem adianta subir a bet, tá, rapaziada? Mas vamos lá Vamos continuar com a nossa ideia aqui Tá, aí vamos em busca do nosso resultado Positivo, tá, rapaziadinha? Boa, boa, boa Conectou 1,20 Maravilha Bora aqui, bora Da liquidade, ó Conectou 10 Boa Bora, bora, bora Vamos ver se o bichão representa Conectou 4 reaisinhos Maravilha Aqui apareceu 1 e mais 2 aqui Então deu 3 Aqui a gente já pode subir nosso aberto mais uma vez, tá, rapaziada? Vamos colocar aqui, ó 30 girozinhos E vamos ver se o bichão representa Não dá, não dá É a melhor estratégia que tá tendo, viu, rapaziada? Mais uma cartinha no jogo E, cara, é mais 600 se conectar aqui, tá? Se conectar tudo é mais 600 E conectou, rapaziada Boa Boa, 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 boa Mais 600 pra nossa conta Já foi mais pra 2 e 400, rapaziada Coisa de 400 Quase um casão de lucro já na brincadeira, tá, rapaziada? A gente começou com 1.500 de banca E rapidinho, cara A gente subiu nossa brincadeira aqui, cara Perfeito, ó Já apareceu mais de 3 de novo, tá? 30 girozinhos aqui na máxima E vamos ver se ele representa aqui Eu espero que represente, viu, rapaziada? Eu espero que represente, tá, rapaziadinha? Mas vamos lá, ó Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe É a melhor estratégia do mundo, rapaziada Mais 800 Já fomos pra 3 e 100 de banca, rapaziada Em questão de... Em 3 minutos a gente já subiu 3, 4 minutos a gente subiu nossa banca Na braba, na máxima Quase rumo a 2k de lucro já, na realidade, né? Rapaz, ó Lembrando, gente Lucrou, mete o pé Eu continuo jogando Porque eu tô gravando o vídeo pra vocês, tá, rapaziadinha? Ó, apareceu mais de 3 Porém eu já vou colocar uma betzinha menor aqui Porque se por acaso o jogo já começa a dar aquela segurada Aquela famosa Eu não vou ter uma perca tão alta do meu lucro aqui, tá, rapaziada? Então eu recomendo sempre você Saber o horário certo de você parar Tá, rapaziadinha? Porque aí você sente sempre o controle dos seus resultados E você acaba saindo sempre com o resultado positivo da brincadeira, tá, rapaziada? Mas vamos lá Vai girando, vai rodando Coisa linda, coisa maravilhosa Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe Vamos lá Vai lá, Tigrão Representa pra gente, cara Dá aquela lapadazinha braba Bora Bora, Tigrão É isso 3 cartas no jogo, rapaziada Já pode pedir música, meu parceiro Já pode pedir música Cara, conecta essa cartinha aí, vai Conecta Conecta, rapaziada Mais 600 pra conta Boa Cara, 3.500 de banca 2kzão de lucro já na brincadeira, tá, rapaziada? 2kzão de lucro na brincadeira já, rapaziada Mano Que isso Ó Não para Tá virado de vir a sequência, tá? Não para de vir a sequência que a gente queria, tá, rapaziada? Bora Vamos Vamos em busca de pelo menos uns 4kzão de banca aqui nessa brincadeira Meu amigo Ele mandou 360 Ele completou Mano, não dá Essa casa tá muito boa, rapaziada Você tá doido, velho Não tem condições, não 3.800, cara Perfeito Bora Vamos continuar com o amigo Amigo Eu tô falando, rapaziada Mais 43 e 20, boa 3.891, rapaziada Falta muito pouco pra chegar nos 4kzão E o bichão segue conectando bem, rapaziada Ele Em nenhum momento ele demonstrou que ia segurar resultado, rapaziada O bichão tá Que tá O tigrão tá brabo E, cara, isso aqui é o bom de jogar em casa nova Porque a casa nova, ela quer impressionar Então ela vai se entregar resultado É E jogar em horário bom também, rapaziada Por isso que eu recomendo bastante você jogar em horários bons Pra você conseguir ter resultados bons Então por isso que eu falo Entra lá no grupo do WhatsApp Entra lá no grupo do Telegram Tá, rapaziada Pra você conseguir ter uns horários bons aí Pra você ter Sabe Ó Ó Ó Ó Ó Quatro cartas já, cara Pra você ter resultado bom nesse nível aqui, cara Vai, aproveita É de graça, cara Você tá moscando aí Fica jogando de qualquer jeito Não pode, rapaziada Bora, tigrão 60 pra nossa conta Boa Nossos 4kzão tá chegando, né, rapaziada Falta menos Falta 60, cara Mais uma cartinha dessa aí Já ajudava, viu Fala pra tu É, agora já não ajuda mais, né Pra ser sincero Mas, ó 1 e 3 aqui embaixo Betezinha de 12 Vamos Eu confio nos meus 4kzão agora, rapaziada Eu confio nos 4kzão agora Vamos, tigrão Não dá, rapaziada Essa estratégia é muito boa, cara Essa estratégia é muito boa, minha rapaziada E ele jogou mais uma 5 5 ou 6 Já perdi as contas de quantidade de cartas Se completar é lapadazinha, viu Se completar não Ele completou e mandou 360 pra conta Aqui eu parei, minha rapaziada Aqui eu parei 4 e 200 de banca, cara A gente começou com 1.500 Quase 3k de lucro Na brincadeira Cara, dá pra arriscar esses 3k, vai Vamos tentar pegar esses 3k, cara De verdade? Agora? Sem resenha mesmo? Vamos arriscar esses 3kzinho aqui Se não pegaram, não tem problema não Que a gente tá com lucro legal, tá, rapaziada Eu tô... Ó, eu não recomendo fazer isso, tá Eu tô arriscando por vontade própria Eu sei Que se aqui Pode ser que ele não entregue mais nada Mas aí eu vou ter controle, tá, rapaziada Ó lá, ó Apareceu o do... Conectou Se conectar não adianta Né, rapaziadinha Bora que bora Dá liquidar E vamos ver se o bichão representou Apareceu mais de 3kzinho aqui Betizinho de 15kz Tá, vou meter o louco mesmo Vamos, tigrão É com você, cara Pra fechar os 3kzinho E os 4kzinhos aí Pra fechar os 4kzinhos aí Ai, rapaziada Ficou faltando 10kzinho, cara Cê tá de brincadeira, rapaziada Ih, apareceu mais de 3 E eu pulei sem querer Pô, cara Pô, rapaziada Pô, rapaziada A hora de ter feito a boa Era agora, cara Aqui A hora de ter feito a boa Era agora ali, cara E eu pulei Nem não dá Cara, falta pouco, rapaziada Falta pouquinho Pra fechar bonitinho o jogo Vai, rapaz Vamos, tigrão Vamos, tigrão Mais uma cartinha aí Um negocinho daqueles, né De leves Um negocinho para Na humildade Vamos lá representar Olha lá Quando é que eu tô sentindo? 120 não, né 1,20 Bora lá, rapaziada Bora aqui Bora, dale que dale Boa, jamanta Pula mesmo Pulei a parada de novo, irmão Cê tá de sacanagem, rapaziada Cê tá de sacanagem, minha rapaziada Não dá, né Se eu não fizer a estratégia direito Quem é que vai fazer, né Aí é complicado, né Ai, achei que ele ia soltar 1 agora, rapaziada Achei que ele ia soltar 1 Braba pra gente aqui, cara Ameaçou carta Não soltou Vamos, tigre Vai me fechar os 4,500 Apareceu mais de 3, cara Betizinha de 20 Eu vou meter o lucro Vamos Vamos Pra representar Pra nós chegar nesses 4,500 aí Eu quero, cara Eu confio, viu Eu confio Ó, cenzão Boa Boa, boa, boa Chegar em 4,500 eu paro Independente de qualquer coisa Vamos, tigrão Vamos, tigrão Vamos, tigrão Boa Jogou cartinha da laranja, rapaziada Completa essa carta, meu lindo Mano, choveu carta no jogo, rapaziada Choveu carta no jogo E todas elas conectaram Fechamos o jogo com 5 Casão de banca, rapaziada 5 casão de banca A gente começou com 1,500 Lucramos 3,500 Na brincadeira Eu nem queria Tá, minha rapaziada O quebra O quebra O quebra O quebra Casa tá aqui, meu parceiro Derruba tudo, filhão Vem, rapaziada Vem que é a estrategiazinha do pai aqui, pô Vem Vem com os horáriozinhos da lenda Vem Aproveita O brabo, viu É isso, rapaziada Fecham o gostei do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar aquele gostei Logo, eu tô jogando Telegram E WhatsApp no fixado Fui